Nos últimos 30 dias eu fiz mais de 19 mil reais aqui na KiwiFi, vou pegar aqui outro mês pra você ver aqui, olha só, o mês de fevereiro, por exemplo, eu fiz aqui mais de 32 mil reais vendendo aqui na KiwiFi, já peguei a minha plaquinha de 100 mil reais faturados que tá aqui do lado, tá? E o tempo todo tá caindo notificações de vendas aqui pra mim, inclusive caiu uma, tem 16 minutos que essa venda de quase 300 reais caiu aqui pra mim e isso prova que eu tenho resultados e é justamente isso que você vai aprender hoje. Um guia completo, um tutorial do zero de como começar a vender todos os dias na KiwiFi a partir de hoje. Vou te mostrar uma estratégia simples, validada, pra você fazer aí pelo menos 5 mil reais por mês com essa plataforma, sem precisar aparecer, sem precisar ter seguidores, apenas copiando e colando tudo que eu vou te mostrar nesse vídeo. Fala pessoal, Alonso Cesar aqui, sejam bem-vindos pra mais um vídeo nesse canal e nesse vídeo eu vou te mostrar aqui uma estratégia validada pra você fazer aí entre 5 e 10 mil reais por mês vendendo como afiliado na KiwiFi. Você vai aprender de fato, olha só, a como receber essas notificações de vendas o tempo todo no seu celular e o melhor de tudo, qualquer pessoa consegue, mesmo sendo completamente iniciante, não precisa aparecer, basta copiar e colar essa estratégia que eu vou te mostrar na prática, já pra você ver aí também notificações de vendas caindo no seu celular, beleza? Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vai me seguir lá no Instagram, que é arroba Luan Cesar, tá aparecendo aqui, porque assim você não perde mais absolutamente nada, porque eu posso estar aqui na internet, sem enrolação então, bora logo pro vídeo. Vamos lá, eu já tô aqui na KiwiFi, tá? Filtrei aqui o mês de fevereiro, pra vocês fazer o cadastro é muito simples, é só colocar KiwiFi no Google, você vai entrar no primeiro link, clicar aqui pra cadastrar, ó, cliquei no login, clicar aqui em cadastrar, vai fazer o cadastro, e você já vai ter acesso aí a plataforma. Fez o cadastro? A KiwiFi é uma plataforma muito simples, tá? Então, olha só, no dashboard você consegue ver aí os seus últimos resultados, você tem aqui a área de produtos, se você tem um produto pra vender aí, ou você também pode pegar o seu link de afiliado aqui, tá? Você tem aqui o Marketplace, que é onde, de fato, é a loja da KiwiFi, onde vai ter vários produtos pra você se afiliar, pra você se tornar parceiro com apenas um clique, já pra começar a divulgar e receber notificações o tempo todo aí. E eu vou te mostrar quais são os melhores produtos pra você divulgar também. Tem aqui a parte do financeiro, que é a parte onde mostra o seu saldo disponível, então tem mais de 5 mil reais pra mim sacar, se eu clicar aqui em efetuar saque, vai cair na minha conta bancária direitinho lá, tranquilo, então é bem simples. E eu tô o tempo todo fazendo saques aqui, tá? Mas o fato é o seguinte, como funciona a plataforma, é bem simples de entender, pra você pegar o seu link de afiliado, é só você clicar em cima do produto, clicar em solicitar a afiliação, nesse caso aqui eu tô como pendente, mas geralmente de um ou dois dias eles já aprovam. Aqui mostra a quantidade que você vai receber por cada venda, então cada produto vai te pagar uma comissão diferente, tem comissão de 50 reais, de 100, 200, 300 reais. E pra você pegar o seu link de afiliado, você vai vir aqui em produtos, vai vir aqui em minhas afiliações, depois você vai vir aqui nesses três pontinhos do produto que você quer pegar o link, ver links, e esse aqui é, no caso, seus links de afiliado. Pega aí da página de vendas, nesse caso aqui, ó, Sales Page, esse link aqui é o da página de vendas, e você vai divulgar esse link aqui na internet, beleza? Entender como a plataforma funciona é bastante simples, é bem simples a Qify aqui, agora você precisa entender como vender esses produtos, tá? Só pra você ter uma ideia, todos os meses tem milhares de pessoas pesquisando no YouTube sobre vários temas, então, por exemplo, se eu te mostrar aqui, ó, tem um site aqui que mostra, ó, vídeo aqui. Se eu colocar aqui, ó, emagrecer, vou colocar essa palavra-chave aqui, ó, emagrecer, olha só, emagrecer tem mais de 80 mil pessoas pesquisando. Então, são pessoas que estão acima do peso, querem perder peso e estão dispostas a pagar por uma solução. Então, emagrecimento é um dos grandes nichos, tá? Saúde é um grande nicho, emagrecimento tá dentro dele. Dentro do nicho de saúde tem vários sub-nichos, emagrecimento, produtos pra pele, produtos pra beleza, produtos pra cabelo, como ter uma memória melhor, como abaixar a glicemia, como amenizar ali a diabetes pra quem tem o problema, receitas. Então, tem uma infinidade de produtos. E esse site mostra que tem procura. Como ganhar dinheiro na internet, por exemplo? Olha só, mais de 257 mil pessoas. Imagina o seguinte, você consegue fazer 10 vendas por dia de um produto de renda extra, por exemplo, que vai ensinar as pessoas a fazer sobrancelha pra ter uma nova profissão, tá? Se eu coloco aqui, ó, manicure, vamos ver quanto tem manicure aqui. Manicure tem aqui mais de 45 mil pessoas. Você consegue fácil, fácil encontrar aqui na Qify, te colocar aqui, ó, manicure. Produtos que vão te pagar aí 100 reais, por exemplo, de comissão. Imagina, você fizer 10 vendas desse produto, você vai ganhar mil reais. E é essa estratégia que eu vou te mostrar pra você hoje. Como que você consegue ter esses resultados. E o primeiro passo é escolher um bom produto, tá? Eu já te falei aqui que você tem alguns nichos que tem uma alta demanda. Então, primeiro passo, escolha um bom nicho. Saúde, renda extra, relacionamento, desenvolvimento pessoal, são os nichos que mais vendem aqui na internet. Então, escolham produtos que estejam, de uma certa forma, dentro desses nichos aqui, tá? Outro ponto que você tem que se atentar. O produto, ele tem que ter uma boa página de vendas. Por exemplo, vamos ver, aqui você também, ó, em ofertas, você também consegue pegar o seu número de afiliado. Vamos ver aqui, página, vamos ver se esse produto tem página de vendas, vamos ver. Olha só, já mostrou aqui uma página de vendas. Então, precisa ter uma boa página de vendas, uma boa cópia, uma boa estrutura. A página, por si só, já tem que causar um desejo muito grande pras pessoas comprar. A verdade é essa. Então, escolha produtos que tenham uma excelente página de vendas. Por exemplo, tem outros produtos de manicure. Eu posso ir abrindo e vendo ali os produtos que tenham uma boa página de vendas, tá? E detalhe, não escolha produtos com ticket muito alto. No máximo, no máximo, R$197. Esse aqui, ele custa R$147 e você, como afiliado, ganha R$110. Então, seria um bom produto nesse quesito pra você divulgar, tá? Enfim, eu já dei aqui alguns exemplos de produtos que vendem muito aqui. Você já aprendeu a pegar o seu link de afiliado. Agora é o próximo passo, que é, de fato, a venda. Que é você gerar tráfego. Então, escreve essa palavra num papel agora e coloca desse jeito que eu vou falar pra você aqui. Pra mim vender na internet, eu preciso de tráfego. Toda vez que eu ver alguém tendo resultado, é porque ele tem tráfego. Ponto. É isso. Entende? Se você tem tráfego, você vai vender. Tráfego são pessoas. Por exemplo, você faz um anúncio ali pra uma página de vendas. Todos os dias entram mil pessoas naquela página ali. Uma parte vai comprar 10, 15, 20 pessoas vão comprar. Então, se você aprende a fazer anúncios, você vai ter um tráfego muito grande. Vou mostrar outro exemplo aqui. Falei de emagrecimento, tá? Vou abrir aqui o TikTok, por exemplo. Vou colocar aqui, ó. Emagrecimento. Pronto. Coloquei aqui. Dá só uma olhada aqui. Olha o tanto de vídeo que tem aqui, ó. Vídeo que ninguém aparece aqui mostrando emagreça até cair as calças, tá? Um vídeozinho de 43 segundos. E as pessoas querem a receita, as pessoas têm interesse. A pessoa poderia colocar no final do vídeo, por exemplo, clique no link da Bill pra ter acesso a um método secreto que vai te fazer perder 5 quilos em 30 dias, por exemplo. Claro que a promessa tem que ser plausível, tem que estar de acordo com a página. Mas aí a pessoa ficaria interessada, clicaria lá no link e uma parte dessas pessoas comprariam. 6,7 milhões de pessoas viram esse conteúdo. Então imagina o seguinte, você acha que 10 pessoas não vai comprar no dia ali? Claro que vai, é assim que a gente consegue fazer vendas, é assim que tá o tempo todo caindo vendas aqui. Olha só, aqui 26 minutos atrás caiu essa venda de R$299,00 pra mim. Eu tava até gravando um vídeo aqui, beleza? Então essa é uma estratégia. Qual que é a melhor estratégia pra você começar, pra você vender rápido? É através dos anúncios. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o Facebook, se eu abro o Facebook, esse aqui é um anúncio, ó. É um produto aqui pra cabelo. Lembra que eu te falei que saúde vende muito? Pois é, é um produto pra cabelo, pra calvície. Vou clicar aqui em comprar agora, já vai pra uma página de vendas, certo? Então esse anúncio tá aparecendo pra milhares de pessoas, esse afiliado que tá fazendo ali o anúncio, ele tá mostrando o criativo dele, o anúncio, o que tá chamando a atenção ali pra milhares de pessoas e ele tá levando mil, duas mil, três mil pessoas ali por dia pro site, certo? E uma parte estão comprando, beleza? Lula, como que eu faço pra criar o anúncio? No Facebook e no Instagram. Você precisa ter uma conta no Facebook, uma página no Facebook que você cria com 30 segundos. Não vai aparecer que a conta é sua, não precisa ficar com esse recesso, as pessoas não vão saber que é você que tá anunciando, tá? E você simplesmente vai seguir um passo a passo básico. Por exemplo, criar anúncio, vendas, continuar, campanha de vendas manual. Aqui você vai preencher aqui o nome do produto, então eu vou colocar campanha emagrecimento. Só um exemplo. Aqui no conjunto de anúncios, eu gosto sempre de vir aqui embaixo e mudar aqui, mudar para opções originais do público, usar público original, certo? E aqui você vai preencher informações básicas. Pra onde que você vai levar essas pessoas? Pra um site? Vai levar essas pessoas pro seu WhatsApp? Pra conversar com elas pra fechar a venda lá? Você pode fazer tudo isso. Vai colocar a quantidade de AI que você vai anunciar. Vou colocar R$10, é só um exemplo. Você consegue começar com R$6 por dia. Aqui eu vou definir o público. Pra quem que vai aparecer o meu anúncio? Qual que é a idade dessas pessoas? Ah, elas têm de 25 a 65 anos. Só são mulheres, por exemplo. Ou homens, ou os dois. Elas têm interesse em quê? Você vai colocar aqui no que as pessoas têm interesse. Então você pode escrever, ó. Perder peso não apareceu. Vamos ver aqui. Academia. Então olha só. Aparece aqui algumas academias. Dieta. Então apareceu dieta paleolítica. As pessoas que procuram sobre isso, é porque têm interesse. É porque provavelmente tá acima do peso. Então você pode anunciar pra essas pessoas. E aí aqui, ó. Em anúncio, você vai subir aqui, ó. Bem aqui, ó. Adicionar mídia. Você vai subir uma imagem ou um vídeo. É só isso. E depois que você subir uma imagem ou um vídeo, você pode tanto colocar o link pra onde as pessoas vão aqui, se elas vão pra um site, ou você pode mandar essas pessoas direto pro seu WhatsApp, tá? Utilizando essa e diversas outras estratégias que eu tenho resultado consistente aqui na Qify. Vou te mostrar aqui, por exemplo, o mês de janeiro. Aqui pra você ver janeiro, eu fiz aqui mais de 45 mil reais utilizando essas estratégias. Fevereiro eu já te mostrei, eu vou mostrar aqui março. Março eu fiz aqui mais de 17 mil reais. Então é consistente. E eu decidi que eu vou te ajudar. Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição desse vídeo o link do meu WhatsApp pra você clicar, porque eu vou te mostrar qual estratégia que eu tô utilizando pra ter esse resultado específico. Qual a estratégia específica que eu tô utilizando, quais os produtos validados que você também pode começar a vender pra ter esse resultado. É só clicar no primeiro link e falar direto comigo, é direto comigo que você vai falar, tá? Que eu vou te ajudar. Se você chegou até aqui é porque você gostou. Comenta aqui pra mim, hashtag, afiliado Qify, que eu vou saber que você chegou até aqui, que você realmente gostou. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e vai me seguir lá no Instagram, que é arroba Luan Cesar, porque assim você não perde mais absolutamente nada que eu postar aqui na internet. Meu nome é Luan Cesar, espero que você tenha gostado, te vejo no próximo vídeo. Eu fico por aqui, um grande abraço e tchau! E aí